A LJW tá cantando, sovinha, se leva a essa altura, vai mulher vai Vai descendo no pau, vem subindo cabuda, vai 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 descendo no pau, vem subindo cabuda, ela desce no pau Sobe cabuda, ela desce no pau, sobe cabuda, ela desce no pau Sobe cabuda, ela desce no pau, sobe cabuda A novinha perdendo a linha, ela vem pra frente, se ela puxa e solta, ela cai em cima da minha pica Ô novinha, tu presta atenção, olha se liga na foliografia Cai na pica, ela cai na pica, ela cai na pica, na pica Bem devagar na piroca, tu indica, ela cai na pica, na pica, ela cai na pica Putaria do momento, sacanagem a todo instante, eu não via, você quer fudor? Vai Senta na pica pequena, senta na pica gigante Senta na pica pequena, senta na pica gigante Hoje é só ficaria, hoje aqui não tem romance Senta novinha safada que minha piroca já é de logo ao canto E enquanto existe piroca, ela não para de fuder Mano, o DL que quer te comer, cê tá no bonde com o bonde TV Vai, cê tá no bonde TV Cê tá no bonde com o bonde TV Olha o GW tá cantando, Davi, filha mais a altura Vai mulher, vai Vão descendo no pau, vem subindo com a bunda Vai, vai Vão descendo no pau, vem subindo com a bunda Ela desce no pau, sobe 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 o cab... A novinha perdendo a linha Ela vem pra frente, se ela puxa e solta Ela cai em cima da minha pica O novinha, tu presta atenção Olha, se liga na poliografia Cai, cai, cai na pica Ela cai na pica, na pica Bem devagar na piroca tem pica, lá cai na pica, na pica, lá cai na pica Putaria do momento, sacanagem a todo instante, eu não vi a você que é fudor Senta na pica pequena, senta na pica gigante Hoje é só ficaria, hoje aqui não tem romance Senta na lovinha safada que minha piroca já de logo ao canto Enquanto existe piroca, ela não para de fuder Mano que é Eric que quer te comer, cê tá no bonde com o bonde TV Vai, cê tá no bonde TV, cê tá no bonde com o bonde TV Esse é o Mano Vitor Lima, é o terror do Youtube É nóis E aí